A chegada no teatro é cercada de expectativa para quem decidiu curtir um programa diferente. É muito legal ter um tipo de entretenimento diferente, que não é muito comum em orquestras. A gente vê mais as orquestras tocando músicas mais conhecidas, mais populares. E eu acho que vai ser... estou com grande expectativa, acho que vai ser muito bom. Carmen jura que nunca parou para ouvir música clássica, por isso estava bastante ansiosa. Espero encontrar uma coisa maravilhosa. Esse casal de médicos fez questão de trazer a filha mais nova no Teatro Goiânia para conhecer um estilo musical mais requintado para os ouvidos. É muito difícil a gente ter esse tipo de programa em Goiânia, né? Então sempre que a gente tem oportunidade a gente tenta participar. Eu acredito que a cultura é um jeito de acrescentar sua mente, acrescentar suas emoções. E uma coisa que nós queremos mostrar para ela, para ela conhecer outras coisas, que não é só a música que eles escutam hoje no Tik Tok. Ah, você nunca viu, não? Nunca. O que você acha que vai acontecer lá dentro? Não sei. Desta vez, o espetáculo será com eles, integrantes da Orquestra Filarmônica de Goiás. Não é só quem assiste que fica com os sentimentos à flor da pele. Tocar uma sinfonia nota por nota, compasso por compasso, não é uma tarefa fácil. Requer muita dedicação. Além de ser apresentação, a gente entrega tudo, tem sempre aquele que é mais esse momento. A gente prepara a semana toda para o público, o ensaio, para, volta o trecho, melhor isso aqui, melhor aquilo ali, faz mais forte, mais fraco. E aí aumenta as dinâmicas para criar todo aquele clima de orquestra. André herdou dos pais a paixão por instrumentos musicais. Toca quase tudo, mas no começo era um estilo bem diferente. Clássico ou rock? Olha, é difícil escolher. Os dois empatam para mim, não tem jeito de escolher. A Orquestra Filarmônica de Goiás é composta por 56 musicistas. E pensa num pessoal que fica nervoso antes de cada apresentação. O nível técnico exigido e musical, de maturidade musical, é muito grande. Só com muita experiência e muito tempo de dedicação, a pessoa consegue trilhar esse caminho. No palco, todos interpretando a mesma música, ao mesmo tempo. Cada movimento tem um significado que ajuda a sincronizar todas as notas de cada instrumento, para que as músicas tenham bastante harmonia. Vindo o concerto é um clima, você vai para outro universo, a gente busca fazer isso. Cada concerto é muito especial para nós. Temos um público muito grande. O público de Goiás é incrível, é muito aberto. A programação da Orquestra Filarmônica de Goiás em 2023 só se encerra em dezembro. Até lá serão mais de 50 apresentações em todo o estado. A próxima já está marcada para a semana que vem e quem quiser pode participar. O nosso próximo concerto é dia 29 de agosto, próxima terça-feira. A retirada de ingresso é gratuita via plataforma Simpla ou pelas redes sociais da Orquestra Filarmônica de Goiás, Instagram e Facebook. Você entra lá que vai ter o link para você retirar o ingresso. Obrigado.